Os números são alarmantes. O relatório quantitativo das ocorrências de menores desaparecidos no Piauí, divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, mostram que entre janeiro e junho de 2016, 87 crianças e adolescentes desapareceram no Piauí. A maioria dos adolescentes que desaparecem no Piauí tem entre 12 e 17 anos. São meninas, negras ou pardas. Saem de casa pelos mais variados motivos, principalmente por causa de conflitos familiares. 90% deles são encontrados pela polícia. O problema é que eles voltam a desaparecer. A maioria deles, num prazo bem curto, a polícia já consegue encontrar. E outros demoram um pouco, mas também a polícia consegue encontrar e devolver-os à família. No ano passado, foram 102 casos de desaparecimentos em Teresina, 82 do sexo feminino. 77 casos foram registrados no interior. Dos municípios, Parnaíba lidera o ranking com 24 registros. É seguido por Oeiras, Picos, Corrente e São João do Piauí. Esses menores, eles saem de casa por esses fatores. Desestrutura e a partir do momento que ele recebe um apoio externo, ele tem a possibilidade de sair de casa, ele sai, desaparece. 95% dos menores desaparecem por conta própria, em alguns casos, por causa de relacionamentos amorosos. Em média, cerca de dois dias depois de sumirem, são localizados pela polícia.